Olá, muito bom dia, Carol. Muito bom dia a todos nós, queridos ouvintes. Tudo bem por aí? Tudo bem. Hoje, o futuro das eleições para presidente é que é o tema da nossa pauta. O Tribunal Superior Eleitoral condenou o Jair Bolsonaro, do PL, à ineligibilidade. Pois é. Isso muda os rumos e os pensamentos daqui para frente para as eleições? Como é que fica essa situação? E agora a postura também de Bolsonaro, porque daqui até o momento de reverter a situação, você acha que existe já uma campanha em curso? Já tem, né, Carol? Na verdade, aquilo que a gente sabe e fala sempre também para as pessoas. Mal terminaram as eleições, já começa a movimentação para as próximas. Quer dizer, a construção de palanques políticos já é um dado da realidade. E a gente sabe que muitos nem sequer saíram do clima eleitoral. Talvez o Lula tentou fazer isso agora, nesse começo de mandato, mais por força até do destino, em virtude do que acabou acontecendo no dia 8 de janeiro, que por mais tenebroso e por mais que tenha que ser, de fato, a nível nacional, da classe política, das instituições, da sociedade como um todo, completamente repudiado, que foram aqueles atos golpistas, isso acabou caindo no colo dele e ele transformou isso também num fato político positivo, de alguma forma, em que sentido? No sentido de que ele acabou pousando muito mais como estadista, né, Carol? É disso que se trata. Porque aí, por contraste, você teve uma situação na qual não tem como você virar e falar não, nós vamos ficar contra agora a postura do governo federal de valorização das instituições. Não existe, né? Você não tem clima político para isso. O clima, na verdade, acabou se tornando completamente contrário. Então, o Lula trouxe isso para si como um ganho político para poder se colocar nessa condição de uma figura que fala não, eu estou aqui para defender a democracia, eu estou aqui para defender as instituições, estou aqui para defender a constitucionalidade do processo político e tal. Agora, o Bolsonaro, na verdade, é a segunda, né? Porque a primeira, vamos lembrar lá atrás, quando foi no mês de junho, julho, se não me falha a memória aqui, ele já tinha sofrido aquela condenação em virtude daquela reunião que havia feito com os embaixadores em Brasília. E agora, nessa nova decisão, tem a ver com o uso político do 7 de setembro, né, Carol? Mas veja, mesmo que esteja fora do pleito como candidato, ou seja, possibilidade de se colocar ali a condição do eleitorado para ser votado, isso não quer dizer que está fora da política, não quer dizer que, de alguma forma, não mobilize pessoas, porque ainda estamos vivendo aí esse clima de eleições contínuas, né, que, principalmente pelas redes sociais, os opositores tentam alimentar, e isso não quer dizer que ele não possa ser um cabo político nas próximas eleições municipais e tentar, de alguma forma, permanecer no cenário para as próximas. Mas o fato concreto é, não está na disputa o seu nome. Vamos ver como eles vão se movimentar diante disso tudo. E acredito que o grande teste, tanto para Lula quanto para Bolsonaro, já seja as eleições municipais do ano que vem, viu, Carol? Esse cenário que hoje se apresenta, era esperado por Bolsonaro ou por Lula, tanto do Congresso mais empoderado, ou quanto o Bolsonaro chegando a uma situação em que ele vai ter que rever os próximos passos? Na verdade, quem empoderou o Congresso foi o próprio Bolsonaro. Vamos lembrar daquele escândalo que foi conhecido como orçamento secreto. O Bolsonaro optou não lançar a mão dos recursos tradicionais, que a gente sempre viu que o presidente lança a mão, para formar uma base de sustentação política, que é distribuir cargos, ministérios, etc. Até porque ele falou que terminaria com esse toma lá da cá. Mas o que ele fez em contrapartida? Ele assinou a possibilidade das chamadas emendas de relator, que é quando o relator começou a fazer várias alterações no orçamento, e quando o relator começou a concentrar nas mãos um grande poder de decisão com a chancela do presidente da Câmara dos Deputados. Então, de alguma forma, Bolsonaro, em 2019, foi quando tudo isso começou, acabou fortalecendo o Legislativo e acabou enfraquecendo o Executivo do ponto de vista de ter recursos para a construção da governabilidade e manutenção de uma base de sustentação política com base nas moedas de troca que até então a gente conhecia, né, Carol? E isso tem trazido dificuldades para o Lula, que teve que fazer o quê, de alguma forma? Concentrou nas mãos o ministro-chefe da Casa Civil as chamadas emendas PIX, que são essas que os parlamentares mais querem e mais desejam, que é a possibilidade de execução, com pouca ou nenhuma transparência, de emendas já feitas diretamente pelo Ministério que rapidamente caem nas pontas dos municípios e dos prefeitos Brasil a fora. Então, o que acontece? Há uma dificuldade política de construção de uma base de sustentação nos modos do que o Lula estava acostumado quando foi presidente lá atrás. Por quê? Mudou e o Legislativo se fortaleceu. Concentrou mais poderes para si, concentrou mais poderes na presidência da Câmara dos Deputados. Por isso que vira e mexe o que a gente ouve falar a nível nacional, é justamente desse fortalecimento de Arthur Lira e de muitos parlamentares e líderes dentro do Congresso Nacional. A questão da economia, ela pode, dependendo de como esse panorama vai se fazer nos primeiros meses do ano, pode alterar algumas composições políticas ainda antes das eleições, no caso também municipais, já que a gente sempre puxa aqui para a região? Porque assim, a gente já havia comentado que quem acertasse, se o governo conseguisse acertar nesta pauta, acertaria de fato muitos pontos para a eleição. O governo está com algumas informações boas sobre isso e outras não tão boas. Por exemplo, os dados do trimestre mostraram que a taxa de desemprego é menor. Então isso é bom, de alguma forma. Agora, por outro lado, Carol, essa bateção de cabeça entre Lula e Haddad, que não está muito legal. Por quê? Porque no final das contas, o Haddad tem tentado se colocar como uma espécie de baluarte para tentar levar adiante a reforma tributária, tributária, para tentar colocar um freio ao gasto público no governo, para tentar criar uma relação mais amigável, principalmente com os setores econômicos, setores produtivos. E o Lula, por outro lado, está agindo, de acordo com o que os seus correligionários têm pressionado, que é não diminuir os gastos no orçamento. Então, é claro, isso pode ter um impacto maior ou menor, a depender das eleições municipais do ano que vem, de financiamento de obras, de distribuição de emendas, de palantes políticos. Então, isso pode ter um efeito no ano que vem, sim, a depender se esses recursos chegarão ou não chegarão para os municípios. E o apetite de Lula e também de Bolsonaro para apoiar esses eventuais candidatos no próximo ano, né, Carol? Então, acho que tem algumas questões aí que precisam ser resolvidas e pode ter outras ainda. Por exemplo, a depender de como se sair agora, nesse momento, essa votação da reforma tributária, que está para ser movimentada na próxima semana no Senado, a depender de como vai ficar essa questão do cumprimento ou não cumprimento da meta fiscal para 2024, a depender da reunião que hoje o Lula fez, aliás, mais cedo, com os próprios ministros ligados à infraestrutura, né, de que tipo de definição, de que tipo de avanço nas políticas de serviços públicos foi averiguado ou não, a gente pode começar o ano que vem com uma mini-reforma ministerial. Até porque o Lula tem uma coisa que ele pensa, como estrategista político, e ele sabe que o PT precisa, ao longo do governo dele, aumentar a representatividade, nos municípios, porque vem diminuindo sistematicamente desde o 2016, dentro do contexto lá do processo de impeachment. Só para contextualizar isso, no Estado de São Paulo, 645 cidades, apenas quatro prefeituras, o PT tem. E é o partido que hoje está à frente da presidência da República. Então, isso mostra, só ilustra, para a gente ter uma ideia, do tamanho do desafio que o partido tem. Paralelo a isso, aquilo que a gente já tinha comentado essa semana. Você pega, por exemplo, um PSD, um Gilberto Kassab, que está dentro do governo do Estado de São Paulo, que é um articulista nato, pegando um partido que tinha 40 e poucas prefeituras, e colocando ele agora com basicamente metade do controle das cidades paulistas. Então, isso mostra o quanto esse é um jogo que está sendo jogado o tempo todo, né, Carol? É, a gente vai ver só nas próximas horas ou dias, para quem a saia justa vai acontecer, né? Tem que apostar o Fernando Haddad. Exatamente, Fernando Haddad. Que é ele quem vai ficar na saia justa, hein? Ele está na corda bamba, né? Ele está na corda bamba no sentido de saber. Aí vai depender também, acho que, um pouco do temperamento, de como vai lidar com isso, e vai entender que é uma decisão do governo, e toca em diante, depois corrige lá na frente, ou se vai ficar peda a vida e vai querer rasgar tudo, né? Sim, e ficou chato também o Lula ter feito ali um pronunciamento sem avisá-lo, né? Ele, nove anos, podia nem, nem, enfim, atender a imprensa. A Rede CBN cobriu essa semana esse acontecimento. E, dependendo também de como isso bateu lá no coraçãozinho de Fernando Haddad, a gente vai sentir também a saia justa daqui para frente. Exatamente, Carol. A conferir, né? Você sabe que ontem o governo trabalhou bastante, viu? Ela está tendo reunião lá para contar votos já para a reforma tributária, um monte de senador em reunião com o Fernando Haddad, mesmo o senador Eduardo Braga, que é o relator da proposta, em reunião com o Fernando Haddad, lá no Ministério da Fazenda, enfim. A galera está tentando se movimentar para ver o que dá para salvar, até porque eles têm que votar a lei de diretrizes orçamentárias, né, Carol? E eles querem que a mudança não venha do Executivo, mas venha do Legislativo para não cair no colo do Presidente. Então, vamos ver como é que vai ficar isso tudo. Depois dizem que político não tem coração, vamos ver. Tem hora que dói. Ninguém é tão de pedra assim, né? Bruno, brigadão, bom final de semana. Segunda, mais um cafezinho aqui na CBI. Eu que agradeço, querido. Um forte abraço para você, para todos nós, queridos ouvintes. Segundo ano, estaremos de volta. Valeu. E aí E aí E aí E aí